Comandante Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Faustino da Costa, Atolio Hirakne, foi no encontro semanal do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Faustino Hatetan, caso tentativa de homicídio, não aconteça em Vila Nova, Baucau, a polícia detenha em Manaim Nida, não horas nem cumprir a prisão preventiva. Enquanto o acontecimento, Sunu Uma e a Sukunulira, posto administrativo Laga, a polícia identifica em Manaim Ruanulo Resinrua, no Rússia, Sirane, e já em Manaim Nen, mas saia nessa autor principal. O caso não aconteça em Manaim Ruanulo, Vila Nova e Laga Nenira, o processo lá, que se identifica, o valor será retomado, medidas de coação, o valor, nós parte da justiça, o valor será o processo lá. Comando, uma canapate orienta e coordenação com a autoridade local, o líder das comunidades, para que se encontre no Veserajalo, para criar, se merece para o problema de nosso zona, mas eu vejo tudo, é a unidade que a nossa paz e a paz, e não me aclava. Caso tentativa homicídio, Iha Vila Nova, Baucau, acontece Iha Lorong Sanuluresin Rua Fulangne, resulta Ema Ida Kanek, na bahia tanzona, o que se suspeita será. Entretanto, caso Sunu Uma, Iha Sukununira, acontece Iha Lorong Sanuluresin Tolo Fulangne, suspeita será Sunu Comunidade, Iuma Hamutuk Sanuluresin Nen, inclui estraga moscaretas no motor Ida. Não antes, se fia aldeia Wasilawa, declara que o acontecimento não desconfia o grupo Arte Marcial Sira, nebe governo Loque Filafali. Octaviano Gomes, Tito Livio, Zemen.